Se você tem estado atento às notícias dos últimos meses, certamente se apercebe que o mundo atual atravessa momentos bastante críticos. Temos a crise econômica que parece demorar a desaparecer em vários países, os medos com o uso do armamento nuclear, a ameaça cada vez maior do chamado Estado Islâmico, as guerras que se intensificam no Oriente Médio e agora, mais recentemente, a crise de refugiados que fogem desses conflitos. Alguns chegando à Europa, outros morrendo pelo caminho, são apenas alguns exemplos. No meio de todos estes acontecimentos que deixam os homens na expectativa do que virar a seguir, uma figura tem se destacado cada vez mais na cena internacional. É o Papa Francisco. Apenas dois anos e meio após a sua nomeação como líder do Vaticano, o Papa Francisco tem recolhido a enorme simpatia e preferência de praticamente todos os quadrantes da sociedade, desde governantes nacionais e internacionais, chefes das grandes corporações, representantes dos trabalhadores, líderes de outras religiões e, principalmente, do cidadão comum. Ele tem sido a opinião cada vez mais ouvida e reconhecida unanimemente, considerado como o portador da voz moral que o mundo precisa para colocar alguma ordem no meio de toda essa grande confusão. Mas não pense que o Papa tem falado apenas sobre religião. Pelo contrário, são muitas as suas intervenções de âmbito econômico, social e mesmo político. É neste cenário global que surge com grande expectativa a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos, que decorrerá entre os dias 22 e 27 de setembro. Aproveitando a ocasião do Encontro Mundial de Famílias, que se realizará na cidade de Filadélfia, o Papa Francisco terá outros momentos marcantes na sua primeira passagem oficial pela grande nação americana. No dia 23, o Papa será recebido na Casa Branca pelo presidente Barack Obama, uma recepção na linha do que já sucedia com os seus antecessores. O Papa João Paulo II visitou o presidente americano seis vezes, tendo sido o primeiro Papa da história a ser recebido na Casa Branca, algo que também sucedeu uma vez com Bento XVI. Esta será a retribuição da visita que Obama fez ao Papa Francisco no Vaticano em março de 2014. Obama já mencionou que existem pontos de interesse comum que deseja debater com Francisco, como sejam a crise de refugiados e as alterações climáticas. Lembre-se que o presidente americano reagiu muito bem à recente encíclica papal que abordou as questões ambientais. Obama considerou o mesmo Francisco como uma autoridade moral. A este propósito, talvez a recente aprovação do casamento homossexual pelo Supremo Tribunal americano, também seja relevante na relação do Papa com o presidente americano. Recentemente, num movimento surpreendente, Francisco escreveu uma carta à autora de um livro que promove a homossexualidade junto das crianças, elogiando o trabalho. Pois, nesta visita aos Estados Unidos, o Papa também irá justamente encontrar-se com casais homossexuais e seus filhos. Não podemos esquecer também que Francisco tem feito declarações favoráveis ao divórcio, algo inimaginável até bem pouco tempo, criando ainda mais simpatia à sua pessoa, sobretudo na sociedade ocidental. A BBC de Londres chegou a dar a seguinte manchete Papa Francisco facilita e barateia a anulação de casamento na igreja. No dia seguinte, ao dia 23, o Papa Francisco irá discursar na Câmara dos Representantes, numa sessão conjunta do Congresso americano, algo absolutamente sem precedentes em toda a história, pois nunca um Papa ali esteve. Lembre-se que é neste órgão que passa toda a legislação federal que tem impacto em toda a nação americana antes de seguir para o Senado e a presidência. Talvez a maior motivação para esta visita seja o fato do presidente dessa instância ser justamente um católico. Mas será justamente no dia 25 que a maioria das atenções está centrada. Francisco irá discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, um encontro que se prevê ser o maior da história em termos de presença de chefes de Estado e governantes dos seus 193 membros. De acordo com as fontes diplomáticas do Vaticano, o Papa deve abordar temas como terrorismo, mudanças climáticas, pobreza e a maior crise de refugiados e imigrantes que acontece um pouco por todo o mundo, assuntos que interessam a todos os países e para os quais eles mesmos não têm encontrado solução. Os comentaristas esperam que o Papa também fale acerca da paz mundial. Não podemos esquecer que, escassos meses atrás, Francisco foi o intermediário fundamental na resolução do conflito diplomático entre os Estados Unidos e Cuba, que durava meio século. Se excluirmos o Papa João Paulo I, cujo mandato durou apenas 33 dias, todos os Papas, desde Paulo VI, nomeado em 1963, visitaram as Nações Unidas e ali discursaram. Será pôs de esperar que este venha a ser um momento importante desta visita do Papa Francisco. No mesmo dia, o Papa estará no local onde aconteceram os atentados de 11 de setembro de 2001, onde participará numa cerimônia memorial multirreligiosa. Todos parecem aguardar com grande expectativa esta visita. As cidades por onde Francisco irá passar movem-se para o receber, incluindo a colocação de gigantescos cartazes de boas-vindas. Os governantes mundiais ali estarão para o ouvir atentamente. As televisões americanas estão prontas para acompanhar 24 horas por dia, direto e ao vivo, para todo o mundo esta visita de Francisco. Todo o planeta parece aprontar-se para se maravilhar diante do líder romano. Estes encontros, as claras, entre o poder romano e a nação americana, há algum tempo foi previsto por Ellen White. As profecias reservam acontecimentos surpreendentes e avassaladores contra a verdade a partir destes encontros. Ela chegou a escrever o seguinte. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o. Têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do catolicismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. O Grande Conflito, página 566. Se esta visita papal desencandeará os acontecimentos previstos na profecia, incluindo as leis dominicais e seus terríveis desdobramentos, não sabemos. O que sabemos, entretanto, é que tudo começará com a união destes dois poderes, papal e a nação americana. Será agora? Fiquemos atentos.